O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, participou nesta terça-feira em Havana, do último dia do 24º Foro de São Paulo. Juntamente com o presidente cubano, Miguel Dias Canel, Maduro afirmou que, quando a esquerda era maioria na América Latina, jamais perseguiram governos de direita. Dias Canel reforçou o coro e reiterou que não haverá uma virada capitalista em Cuba. Em Cuba não há e nem vai haver uma virada capitalista, nem concessões aos que, de mil maneiras, buscam nos distanciar das históricas posições internacionalistas da Revolução. Maduro chegou a ironizar o presidente eleito da Colômbia, Ivan Duque, considerado conservador, ao afirmar que Álvaro Uribe iria governar o país pelo Twitter no lugar de Duque. Na plenária desta terça-feira, também participou o presidente da Bolívia, Evo Morales. Tanto o cubano quanto o boliviano expressaram solidariedade à Nicarágua, que enfrenta uma onda de violência desde abril, assim como ao ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, preso após ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Obrigada. 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 Obrigada.